Cantarei, cantarei, oh, 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 oh. Olá, professora. Olá, buenos dias, os echava muito de menos. Buenos dias, professora. Buen ano para vosotras. Ah, gracias. Buen ano para ti, para si, para quê? Para ti. Para todos. Para ti, para si, para guai, para... Como é que se diz para si, assim com respeitinho? Para usted. Para usted. Para usted. Ora bem, hoje vamos aprender as emoções que mais nos incomodam. Quando estamos mal, queremos nos queixar. Estamos mal. Estamos mal. Deixei de fora as que se dizem igual. Ok? Vamos aprender aqui algumas. Poner-se triste. Ficar triste. Mas dá a ideia que a pessoa quer pôr-se triste. Parece que se vestiu, não é? Poner-se triste. Se dizem me é ficado triste, ninguém vos vai entender em Espanha. Estou triste, só não funciona? Estou ou me pongo triste, me he puesto triste, poniéndome triste. Enfadado. Parece que tem escolha, não é? Sim. Enfadado, sabe o que é? Aburrecido. É zangado. Aburrecido é aburrido. Aburrido é entediado. E é enfadado, é enfado. Malhumorado. Estar de mau humor. Echar de menos. Ter saudades. Vergüenza. Vergonha. Doer. Ai, me duele muito. Doer. Ai, que me duele um montão. Me duele tanto. Me duele tanto. E passar-me algo, passar algo. É estar doente. É acontecer alguma coisa. É aquilo que é que passa, não é? Sim. Me ha passado, não sei o que, me he puesto triste. Passado algo, é acontecer alguma coisa. Não me gusta. Não gosto. Hambre. Fome. Tengo hambre. Tengo dolor. Tengo dor. Doer. E já está. Ah, foi isto. Ok. Este é o vocabulario. Muito bem. Agora, queridas alunas, os he enviado um texto para que lo leais. Por isso, Paloma e Almudena. Lo leais é quando tu achas muita graça. Lo leais. Lo leais. Lo leais. Lo leais. Lo leais. Lo leais. Venga, vamos a empezar. Vocabulario. Com Paloma e Almudena. Soy Paloma. Tu eres Paloma, ella es Almudena. Ai, Almudena. Que hambre tengo. Me duele la barriga. É chiquei nesta outra voz quando fala o espanhol. Claro, sempre. Que plasta eres. Todos os dias te passa algo. Estás enfadada. Estás aburrida. Que mazada. Que plasta. Chata. Plasta. Já temos aprendido. Es que não me gusta estar lejos dos restaurantes. Hecho de menos um bom plato de comida. Pero não me parece motivo para que te pongas triste. Vou a gritar. Não posso mais. Que hambre tenho. Ai, que vergonza. Muito bem. Muito bem. Plasta é ótimo. Muito bem, queridas alunas. Até a semana que vem. Até. Tengo abre. Adiós. La Profesora.